A nossa pauta hoje, então, está dividida em três assuntos. O primeiro dele é a aprovação da ata de reunião 81, que foi a última. Não sei se teve alguma contribuição, João, recebida por e-mail, se tu quiser falar alguma coisa. Não, não teve nenhuma contribuição. E é o seguinte, só para esclarecer, eu deixei a chamada ali, as presenças em vermelho, porque eu não estou trabalhando na prefeitura e meu caderno com as presenças ficou na prefeitura. Daí amanhã eu vou dar uma passada na prefeitura e vou atualizar a lista dos presentes da última reunião, tá? Mas é mais a questão do conceito ali do texto, que a lista dos presentes ali eu tenho que pegar conforme o caderno que está anotado na prefeitura. Ok. Mas não teve nenhuma contribuição, não. Certo. História sobre a ata? É, também porque eu... Boa tarde. Eu tinha mandado, como eu estava fora, eu tinha mandado uma justificativa e ela não apareceu na ata, a justificativa da minha ausência. Ok, nós vamos incluir, então, João. Tá. A justificativa da... Eu incluo ali, depois... Ok, então, mais alguma questão em relação à ata? Eu vou proceder, então, com a votação em relação à aprovação. Se ninguém tiver nada contrário, por favor, permaneçam-se como estão. para aprovarmos a ata de número 81. Ok? Então, aprovada a ata da reunião 81, que foi a reunião, a última reunião realizada pelo Conselho. A próxima pauta refere-se ao... Eu vou inverter um pouco aqui, porque o Alexandre, que é o presidente da comissão eleitoral ali do Conselho da Cidade, ele está resolvendo alguma coisinha ali na secretaria. Oi, Dona, eu tenho uma questão de homem. Tá, só um pouquinho. Eu vou inverter só por conta do Alexandre, não está podendo entrar agora, mas ele entra em 10 minutinhos. Então, a gente vai primeiro falar sobre a Conferência da Cidade, que estamos ali no... Esther, é sobre a eleição ou é sobre a... Não, é sobre a reunião, é sobre a reunião, pô, é uma questão de ordem sobre a reunião, porque dois conselheiros colocaram no grupo uma questão de ordem antecipada, de que a convocação foi errada, né? Era para ser reunião extraordinária e foi ordinária e vai ficar por isso mesmo? Esther, apesar da... Eu realmente tenho que esclarecer essa questão, apesar da gente ter feito a convocação após o prazo, na verdade, a gente já fez as convocações de todas as reuniões do ano, quando a gente aprovou a agenda, há duas reuniões atrás. Então, já estão convocadas todas as reuniões nas primeiras e segundas-feiras do mês de todo esse ano. Não, eu entendo, mas aquilo não era uma convocação geral, aquilo era um calendário de reunião, né? Mas isso... Elas podem não acontecer. A princípio, todas elas vão acontecer, a não ser que a gente resolva cancelar alguma daquelas, aí sim deixa de ser ordinária e passa a ser extraordinária. Porque já estão todas as datas definidas, né? É como se fosse uma pré-convocação. É assim que a presidência está entendendo. Ok? Da minha parte, de acordo. Eu já me agendei exatamente para todas essas reuniões do calendário. Eu imagino que todos os demais tenham feito, né? Eu acho que nós temos que trabalhar, não é para ficar discutindo filigranos. É isso aí. Essa é a intenção de ter feito o calendário, senão a gente não teria feito o calendário, senão a gente convocaria no tempo ali previsto a cada reunião. Essa foi a intenção inicial, que todo mundo já tenha a ideia de quando serão as reuniões do Conselho, e por isso ficam pré-convocadas. É, mas pré-convocada. Eu não preciso mais mandar a convocação. Automaticamente, todo mundo já sabe das reuniões. Porque... A gente está mandando as pautas, como... Para todo mundo ficar ciente da pauta com antecedência. É porque o título é convocação, né? Então, não é... Olha, dando continuidade ao calendário. Está convocação, por isso. É diferente. A gente pode alterar só a forma de comunicação, então, Esté, para todo mundo ficar tranquilo. Ok? Mais alguma questão em reunião, em relação à reunião? Então, eu vou seguir com a pauta. Em relação à Conferência das Cidades, bom, eu, o Hélio e o... O outro representante da comissão da organização... O Salomão e o Carlos. O Salomão e o Carlos. Já nos reunimos e a gente tinha definido algumas questões em relação à conferência. A conferência, ela foi convocada dentro do prazo, que era até dia 15 de maio. No entanto, a conferência nacional foi prorrogada até junho do ano que vem. Então, junho de 2025. E, considerando que a nossa convocação, ela está bastante próxima, e a gente está com algumas dificuldades de logística também, né? Ficou um pouco em cima da hora. E, considerando que, sim, foram prorrogadas as conferências, a conferência nacional como um todo, e que a gente teria prazo, então, até março de 2025, para fazer a conferência da cidade, né? Da etapa municipal, a gente gostaria de passar para o Conselho essas atualizações em relação à conferência, e solicitar, então, que a gente cancele, né? Que a gente revogue a convocação feita hoje, na verdade, suspenda, né? Que já está feita, para que a gente tenha mais tempo para se organizar, e assim que possível, muito provavelmente ali no final do ano, no início do ano que vem, a gente realize, aí sim, a etapa municipal da conferência das cidades. Hélio, tu quer falar alguma coisa a respeito? Boa tarde, presidente, boa tarde a todos. Boa tarde. Eu queria contribuir, complementando que a prorrogação da conferência das cidades, ela não impede a realização a partir de agora, né? Mas elas mesmas fazem uma recomendação para que, no período eleitoral, isso não aconteça. Nós estamos tendo alguns problemas também de orientação a nível do Ministério, a nível federal, e nós não temos mitigado todas as dúvidas que têm surgido dos municípios em relação a isso. Então, por causa dessas situações, a gente, a Comissão Estadual está sugerindo que as conferências possam ser feitas a partir de novembro desse ano, né? Que até lá a gente já tem dirimida todas as dúvidas que o Ministério precisa nos suprir, inclusive o sistema de informação para poder fazer o alimentação do resultado das conferências também, isso está dando alguns problemas. Então, em razão disso, acho que vale a pena a gente revogar a nossa conferência, até porque vai ter alguns problemas de ordem operacional para isso, né? Lembrando que a gente precisa fazer as conferências municipais até março do ano que vem, né, presidente? E, então, tendo em vista isso, eu também vou ao encontro da sua sugestão de a gente poder transferir isso para, a partir de novembro desse ano. Tá certo, Helio. Carlos? Fernando, sigo na mesma linha que o Helio, né, e só lembrando, o Helio e eu fazemos parte da Comissão Organizadora da Conferência Estadual das Cidades, né, que tem uma série de problemas aí, né, que precisam ser relacionados. Obrigado. Da organização da Conferência Estadual e da Municipal também, né? Sim, das duas, das duas. Estão empolgados. Mas alguém, em relação à conferência, se ninguém mais tem nenhuma manifestação, eu gostaria, então, de colocar em votação essa suspensão da convocação já realizada. E aí nós publicaremos no diário, assim, hoje, no máximo amanhã. Posso botar, vou botar em votação, então, não havendo nenhuma manifestação, considera-se aprovado. A suspensão da Conferência da Cidade, na etapa municipal. Ok, então, fica aprovado e devemos suspender a convocação da Conferência das Cidades na etapa municipal. Nós temos agora como pauta a atualização sobre as eleições do Conselho das Cidades. O nosso presidente ainda não entrou, se vocês puderem aguardar um minutinho, vou tentar entrar em contato com ele novamente, tá? Por exemplo, presidente, tem alguma pauta que posso adiantar, já? São essas as pautas de hoje, Hélio. Temos também uma pauta que é bem interessante, que a gente está com, a gente precisa de temas para as próximas reuniões, para as próximas reuniões do Conselho. Nós temos algumas ideias aqui, né, a presidência, mas eu gostaria também de ouvir dos conselheiros aquilo que a gente entende, aquilo que vocês entendem que é necessário apresentar para o Conselho ou outras sugestões para a gente preparar aqui a apresentação. Se alguém quiser dar alguma sugestão, nesse meio tempo eu tento falar com o Alexandre. Pode, pode falar. Olá, boa tarde. Eu penso que temos duas questões. Uma é que assim que os novos conselheiros forem eleitos, eles apresentam, vão apresentar demandas novas, né? Até pelo que a gente viu da homologação, a gente tem entidades novas com novas demandas. Enquanto eles não assumem, eu penso que sim, a gente tem algumas questões importantes para tratar. Eu penso que uma delas é a questão do retrofit que vai para a Câmara de Vereadores e se for aprovado, seria um tema bem legal para apresentar para o Conselho, para que a gente também possa ser um multiplicador e auxiliar o município, né, nesse tema. Tem uma questão que acho que é importante para o Conselho da Cidade, que é a questão da revitalização do centro, né? Porque a gente tem, assim, uma queixa generalizada do quanto o centro de Floripa, ele está difícil, está aparecendo com outras capitais, né? Então a prefeitura tem feito algumas iniciativas, a gente precisa entender quais são essas iniciativas, o que é que a gente pode aportar de outras eventuais iniciativas para que a gente possa ter uma revitalização do centro e não seguir o rumo de muitas capitais com os centros abandonados, sem vida, né? E que é uma preocupação de toda a cidade. É isso. Ótimas sugestões, Rod, eu anotei aqui para a gente encaminhar, tá? Essas sugestões que são bem boas. E o projeto de lei, provavelmente, vai ser votado. Deixa eu ver aqui. Mais alguma sugestão de pauta para as próximas reuniões, conselheiros? Luísa, o Alexandre estava aí contigo, ele saiu? Oi, boa tarde, Ivana, boa tarde, pessoal. Sim, ele só está resolvendo aqui a questão do material e logo ele já entra para apresentar aqui. Ok. Então, Mistério, alguma sugestão de pauta? Não, é o Eugênio está mandando um recado que está no hospital, não, consulta a médica com a mãe dele, não está conseguindo, não vai poder ainda participar da reunião, está justificando a falta dele. Ok, a gente anota e coloca em ata. Obrigada. Alexandre, tu pode, então, iniciar a apresentação, né, o que tu tem para apresentar em relação às eleições? Perfeito. A gente só está preparando aqui o materialzinho para apresentar. Bom, pessoal, boa tarde, todos me ouvem bem? Boa tarde, Alexandre, alto e claro. Perfeito. Então, primeiro, passando um repórter sobre as inscrições no geral, né, nós tivemos, no geral, né, se a gente for fazer uma comparação com o processo de 2022, nós tivemos... Não bota nada, por enquanto. Nós tivemos, assim, um engajamento bem mais baixo do que a gente teve em 2022, em termos de volume de inscrições, né, porém, em termos de representatividade em distribuição no território municipal, a gente manteve uma certa regularidade, né, a gente teve todas as regiões ali representadas com inscrições, o índice de indeferimento de inscrições foi bem menor esse ano, né, a gente só teve quatro inscrições indeferidas ao final do processo, foram 43, se eu não me engano, inscrições efetuadas, e apenas quatro indeferidas, então, a gente teve um índice bem mais baixo de indeferimentos do que a gente teve no ano passado, muito em virtude do fato de algumas medidas que foram adotadas no próprio edital, por exemplo, a questão da desnecessidade de apresentar aquele documento de comprovação e atuação na área de desenvolvimento urbano para as entidades que já são membros do conselho, né, Então, esse documento no processo de 2022 foi o documento, foi o maior responsável pelo indeferimento de inscrições, e esse ano, então, com a relativização desse documento, para quem já é membro do conselho, a gente teve uma clara diminuição nos índices de indeferimento, né, Como vocês já puderam ter acesso, a gente, durante o processo, então, de inscrição, a gente procurou, na medida que a gente ia avaliando, já entrava em contato com as instituições, né, mandava os e-mails informando, inclusive antes da publicação no diário oficial, a gente mandou os e-mails informando a situação das inscrições, dando orientações de como proceder no período de recursos, depois, ao longo do processo de recursos, a gente também entrou em contato com as instituições, na medida que as instituições protocolavam seus recursos, teve bastante positividade nesse sentido, porque esse procedimento a gente adotou na eleição passada e manteve para essa eleição, né, não apenas fazer uma comunicação única no final via meios formais, né, mas dando ampla possibilidade para aqueles entidades que queriam efetivar os seus recursos, para que assim o fizessem, e se ainda, mesmo após terem apresentado esses recursos, mantivesse algum tipo de irregularidade, a gente ainda tinha tempo aberto dentro do processo de recursos para que a instituição voltasse a protocolar um documento faltante ou esclarecer algo que não ficou esclarecido ao longo do processo. Enfim, a gente manteve todas as oportunidades de recursos abertas, né, e amplas, e ao término, então, a gente teve um baixíssimo índice ali de indeferimentos, né, o que a gente considerou bem positivo. No entanto, mesmo tendo um baixo índice de indeferimento e mesmo tendo todos os setores do município ali, todas as localidades, as regiões do município representadas, eu já quero trazer para os senhores de antemão que nós não conseguiremos preencher todas as vagas no processo eleitoral, tá? Por quê? Porque, por exemplo, o principal fator de não preenchimento será na área de regionais, tá? E por que eu estou trazendo essa situação? Porque é uma coisa que o novo conselho, após a eleição, né, é uma das pautas prioritárias do conselho a ser instituída nas primeiras reuniões, tão logo o novo conselho seja empoçado ali no dia 10, né? Então, vamos lá. Por exemplo, o edital, ele cita que apenas uma instituição comunitária por distrito pode ser representativa, né, pode ser eleita por região. Então, no caso da região central, que nós temos quatro, quatro, seis distritos, né? Então, nós temos seis distritos na região central, não, minto, quatro distritos na região central, e apenas dois distritos apresentaram instituições, se candidataram, né? E desses dois distritos, uma instituição do distrito sede e outras quatro instituições do distrito trindade. Nenhuma instituição do distrito saco grande, nem do distrito saco dos limões, né? E nós temos três vagas. E o que vai acontecer, então? Nós vamos eleger uma vaga por distrito, no máximo, certo? É o que está no edital. Então, nós teremos dois distritos representados e a necessidade de um novo processo, né, ou um novo entendimento para estabelecer essa terceira vaga, né? Isso aconteceu, por exemplo, também no continente. O continente são duas vagas e dois distritos. Só que só teve instituição inscrita do distrito coqueiros. Distrito estreito não apresentou nenhuma inscrição. Então, nós também temos duas instituições do coqueiros concorrendo. Temos duas vagas abertas ao todo, mas só poderemos eleger uma em virtude do edital que assim é interponho. Então, esse mesmo caso está acontecendo na região norte, na região continental, na região central, na região leste da ilha. E também nós temos apenas instituições da Lagoa da Conceição inscritas, né? Para duas vagas. Nós temos duas instituições e duas vagas. Por que eu estou trazendo essa situação? Porque uma definição vai precisar ser tomada pelo novo conselho a partir da sua posse, no dia 10, né? Então, logo faça a sua primeira reunião, acredito que deva ser uma pauta prioritária, que será a forma como será preenchido essas vagas que ficarão em aberto. Existem duas possibilidades. E aí o conselho vai decidir, a gente não vai discutir isso aqui hoje, né? Apenas estou trazendo aos senhores para que já pensem, até porque nós precisamos esperar o processo eleitoral, termos uma nova composição de conselho para uma tomada de decisão nesse sentido. Mas como a maioria dos senhores aqui estão concorrendo à reeleição, então já quero trazer isso hoje para que pensem, formulem entendimentos para que na próxima reunião sejam um processo mais assertivo, né? Mais dinâmico. Nós temos duas possibilidades. Possibilidade 1, rever a situação do edital para permitir que mais de uma instituição por distrito seja eleita. Ou possibilidade 2, um novo pleito eleitoral para compor apenas as vagas faltantes, né? Então, seriam essas duas possibilidades que eu vejo hoje e, claro, daí aberto a mais possibilidades mediante o entendimento dos senhores. Dito isso, então, acredito que a gente pode passar rapidamente. Eu gostaria de falar, assim, apresentar aos senhores todas as questões que eu tenho para apresentar e depois a gente pode abrir uma rodada de perguntas e debates, se for de entendimento geral. Então, passando para as demais informações do processo eleitoral, o processo vai ser feito de maneira presencial aqui no prédio da Conselheira Mafra, como foi já mencionado nos dois resultados divulgados no Diário Oficial, né? Aqui no térreo, no auditório, a gente vai montar a urna eleitoral ali e toda a situação de estrutura para a eleição será montada ali no térreo. As cédulas já estão prontas. Eu vou mostrar aqui para vocês o modelinho de cédula, né? Que a gente vai utilizar. Deixa eu só ver se consigo. Vou ir me dar um suporte aqui. Isso, vou apresentar o modelinho da cédula. Eu vou apresentar aqui só o modelo da cédula para vocês, né? Para que vocês tenham ciência do modelinho. Então, nós vamos ter... Vocês estão vendo o modelo de cédula aqui? Ainda não. Para mim não aparece, Alexandre. Só um minuto. Vamos... Aqui novamente. Agora é o último. Isso. E agora? Agora apareceu, Alexandre. Ah, perfeito. Então, nós vamos ter ao todo nove cédulas, né? Uma cédula para cada uma das cinco regiões do município, no caso, para as regionais. E um modelo de cédula para cada uma das quatro categorias da sociedade difusa, tá? Então, por exemplo, Sudailha, né? Todos os eleitores do Sudailha irão ter o mesmo modelo de cédula. E ao final, aqui vai receber um comprovantezinho de votação já instituído no seu nome, né? A exemplo que a gente recebe em votação na sociedade civil normal, né? E aqui nas sociedades difusas, nós também teremos o mesmo modelinho, um modelo para cada uma das quatro categorias, tá? Então, ao chegar no local de votação, vai se dirigir ao mesário, vai assinar a lista de presença, vai pegar o seu... a sua cédula da sua categoria, efetuar o seu voto, e ao sair da urna vai receber o comprovante de votação, tá? Nós temos aqui uma questão que ficou bastante... Pode tirar o compartilhamento. Uma questão que ficou bastante premente, alguns conselheiros fizeram questionamento ao João, né? Sobre como que se daria o voto. Porque nós temos no edital que o voto é por segmento, né? Na eleição passada, a gente teve um procedimento que a gente vai manter a adoção desse mesmo procedimento para esta eleição, que é... Cada segmento, cada representação, cada entidade vai votar dentro do seu segmento de representação que é representado pela sua área de abrangência de atuação. Por exemplo, as ONGs vão votar dentro do segmento de ONGs. As sociedades... As entidades empresariais, dentro do segmento de entidades empresariais. As associações comunitárias irão votar dentro da sua área, da sua região de abrangência. Então, as entidades comunitárias do sul da ilha votarão apenas nas entidades comunitárias do sul da ilha, do centro, na região central e assim por diante. Esse foi o critério adotado na eleição passada e vai ser o mesmo critério adotado para agora. E dentro dessa possibilidade de votação, lembrando aos senhores que vocês têm até 10 votos para distribuírem. Nenhuma categoria nesse pleito apresentou 10 candidaturas. Nenhum segmento. Coisa que aconteceu no pleito passado, né? Mas nesse segmento, nenhum pleito... Melhor dizendo, Neste pleito, nenhum segmento apresentou 10 candidaturas. Então, tem 10 votos para serem distribuídos, mas limitados ao número de candidaturas de cada categoria, né? Dentro dos segmentos, tá? Eu não sei se ficou mais alguma dúvida neste sentido, com relação ao que a gente tinha para apresentar, mas, como já mencionado, então, a partir das 8 da manhã, a urna vai estar montada aqui no térreo da conselheira Mafra, com o mesário de prontidão. O indicado da entidade vai se apresentar ao mesário, vai preencher e assinar a lista de presença, vai receber a sua cédula e, ao termo da votação, vai receber o seu comprovante de votação. Então, eu acredito que era isso que a gente tinha para apresentar em termos de eleição. Quinta-feira, então, o pleito, dia 6, e com o término da votação às 18 horas. Então, das 8 da manhã às 18 horas. Então, com isso, eu retorno a palavra à Ivana e a gente daí pode responder a questionamentos pontuais, se assim for de necessidade de entendimento da plenária. Obrigada, Alexandre, pelas explicações e por conduzir o processo como um todo. Rod? Então, a minha dúvida é o seguinte. Nós indicamos uma pessoa para votar. No caso do Floripa Amanhã, é o professor Salomão. Mas ele esteve hospitalizado e a gente não tem certeza do estado de saúde dele. Como é que a gente faz? Se tivermos que trocar o representante? Perfeito, Luiz. Boa pergunta. Está ouvindo? Sim, pode falar. Desculpa, estava dando uma linha cruzada aqui. Então, o edital prevê que, para votação, é o presidente ou vice-presidente da associação ou alguém por eles indicado. No processo, nós sempre solicitamos a indicação de alguém para que a gente já possa identificar e fazer a lista de presença. Mas, no caso do professor Salomão, que teve a questão da hospitalização, eu lembro que o edital prevê que pode ser o presidente ou vice-presidente da associação que também podem votar pela associação. Isso está previsto no edital. Então, basta o presidente ou vice-presidente chegarem, se apresentarem ao mesário, que está coberto pelo edital a possibilidade de voto. Caso nenhum dos dois possa ser apresentado, possa se apresentar, aí a gente pode prever a procuração do professor Salomão para que um terceiro vote junto com o ofício da instituição informando que esse terceiro está devidamente autorizado em virtude de força maior. A gente vai permitir dessa forma. A procuração particular, não precisa ser no cartório, né? Pode ser particular, desde que acompanhada com o ofício da instituição, né? Informando a devida alteração. Mas isso só na impossibilidade do presidente ou do vice-presidente se apresentarem, tá? Sim, é porque a gente tem uma provável situação dessa. Porque o nosso representante é o professor Salomão e presidente e o vice não sei se vai conseguir. Então, é por isso que a gente está preocupado. Ok. Ô, Rodi, vocês encaminharam um e-mail, né? Foi a Márcia. Ela falou que seria o vice-presidente. Sim. Mas depois verifica essa questão, então. É, que a gente também... É, porque a gente depois veio a dúvida de que talvez o vice possa não ir. Pode ter alguma dificuldade. Daí a gente quer se prevenir qual é o plano B, digamos assim. Tá, ok. Tá, obrigada. Mais alguma questão em relação à eleição? E a explicação que o Alexandre deu? Nós tivemos... Oi, Bruno, pode falar. Olá, pessoal. Tudo bem? Boa tarde. Eu queria vir aqui rapidamente o nosso querido Alexandre mencionar algo sobre isso, né? Sobre as alternativas em relação às instituições do mesmo distrito. Queria saber se isso pode ser discutido aqui ou se já foi, né? Ou se será. E, se possível, daí eu gostaria de trazer alguns argumentos. Bruno, desculpa. Pode repetir em relação a duas certificações do mesmo... Eu entendi. Eu entendi a pergunta, Ivan. Não, eu também entendi porque a gente já conversou sobre isso. É mais para todo mundo entender também. Sobre duas instituições do mesmo distrito em não havendo outros interessados preocupar as vagas disponíveis. Bruno... Do jeito que está hoje no regimento, né? É um por região. Certo, Alexandre? O distrito limitado ao número de cadeiras por região. Por exemplo, região central são três vagas ao todo. São quatro distritos. Só pode ter um por distrito. No máximo. Região continental. São duas vagas, dois distritos. É um de cada distrito. Não pode ser os dois do mesmo distrito. Entendeu? É um por distrito. Limitado o número de vagas da região. Eu... Se me permite a discussão, presidente... É... Bruno, só uma... Só uma questãozinha para colocar, né? Daí depois, sim, retorno a palavra. é como eu mencionei. Eu acredito que existe uma decisão a ser tomada, né? Sobre como vai resolver esse problema. Só que, no meu entendimento, tendo em vista que a nova administração eleita vai tomar posse no dia 10, essa deveria ser uma discussão para a nova administração eleita, sabe? Por quê? Porque nós temos essa reunião e depois a próxima reunião já é da nova administração eleita, né? Essa administração, ela finaliza o processo eleitoral e fica com essa decisão em aberto. Faz uma nova eleição ou flexibiliza o edital em virtude da situação presente, né? Como a plenária do Conselho ela é soberana, mas eu acredito que possa ser tomada qualquer uma das duas decisões sem problema. Mas, no entanto, tendo em vista que a eleição está aí na porta e essa é a última reunião desta plenária, eu acredito que fosse mais assertivo discutir isso na próxima gestão. Fica só essa... Mas é uma opinião minha, não é uma determinação. Obviamente, né? Apenas uma opinião, tá? Eu, Alexandre, eu conheço aí a tua opinião e acho que ela tem fundamento. Eu só gostaria de trazer aqui para o plenário um entendimento que é o seguinte, eu quando li o edital, a minuta que foi compartilhada e que a gente aprovou, quando eu li esse ponto, eu entendi que o intuito da redação era dar uma preferência. se eu realmente cometi o equívoco de não me atentar com a clareza necessária de que estava proibida a participação de duas instituições do mesmo distrito, como o Alexandre bem colocou. Eu, lendo rapidamente, entendi o intuito de, olha, em havendo mais de um distrito, será dada a preferência para que se preencham todos os distritos. uma intenção com a qual eu concordo, sem dúvida nenhuma. Mas dado que o interesse disso seria aumentar a representação, se a gente simplesmente excluir as associações porque há conflito da quantidade de associações no mesmo distrito, a gente vai, ao final, diminuir a representatividade, que não me parece que seja um interesse. Inclusive, me lembro que na última eleição a gente teve discussões sobre cadeiras que ficaram vagas, como é que a gente preencheria, etc. Bom, dito isso, eu só não sei, Alexandre, se cabe, na verdade, a nova administração se debruçar sobre algo que foi produzido nesta administração, um edital que foi fruto desta plenária, e um problema que surge nesta plenária, na verdade. Então, é este grupo que, na verdade, com todo respeito, não estou querendo culpar ninguém, até porque eu me sinto culpado de não ter entendido isso quando estava claramente escrito. Fica proibido. Então, estava bem escrito. Mas é um problema nosso. Eu entendo que, na verdade, é um problema dessa administração. Então, eu não sei de que forma, e aí fica aí até um pedido de ajuda a vocês que entendem muito mais do assunto, de que forma que a gente poderia resolver isso. O Alexandre citou ali algumas possibilidades, mas eu entendo que caberia a esta administração e a comissão eleitoral entender que a próxima administração, se não entrar corretamente, ela já nasce com um problema, porque ela já nasce carente de representação. Então, como é que ficariam as votações na próxima administração reduzindo a quantidade de participação de instituições representativas da sociedade civil? Esse é o meu ponto. Então, eu acho que não deveria caber a um fórum menos qualificado, entre aspas, ou seja, um fórum com menos participação do que neste fórum que tem mais participação popular. Eu até nem sei, Alexandre, qual o impacto dessa regra. Eu sei que, obviamente, no caso do Leste, isso impactaria em uma vaga, em uma cadeira, mas eu não sei como é que isso ficou nos demais distritos. Então, o meu ponto é esse. Obrigado. Bruno, hoje no edital que foi publicado em relação à eleição, ficou claro, né, da não possibilidade de representatividade de duas cadeiras para o mesmo distrito. Isso está expresso no parágrafo único e isso foi aprovado aqui pelo conselho. Como esse edital foi publicado e toda a inscrição passou pelo período no qual ele foi publicado também, eu entendo que é um pouco complicado a gente abrir agora para revisar, revisão do edital já publicado, que está correndo e etc., né, de forma, né, talvez atemporal, né, a temporalidade da coisa que talvez não seja correta. Se tivesse sido antes das inscrições, talvez sim, mas depois eu questiono. Mas a Rody, o Vinícius e o Hélio também querem falar, provavelmente a respeito disso. Então, vamos ouvir a opinião de todo mundo para a gente prosseguir, tá bom? Rody? Rody? Eu ativei, eu ativei minha mão equivocadamente. Ah, tá, desculpa. Então, Vinícius? Boa tarde, tudo bem? Boa tarde. Obrigado pela palavra, presidente. Eu vou discordar respeitosamente, presidente, aí da sua opinião, porque nós somos os soberanos, né, nós mesmos fizemos o edital e nós mesmos temos os poderes para alterar o edital. Nesse caso, não é nem alterar propriamente dito o edital, é simplesmente dizer, olha, a gente tinha essa regra, mas esta regra como está não atraiu pessoas. Na verdade, deveria ter atraído mais antes das inscrições. eu acho que seria errado se nós fizéssemos isso antes das inscrições, porque aí você afastaria pessoas, o distrito pensaria, ah, eu nem vou concorrer porque aquele outro distrito é muito mais forte do que eu, eu nem vou me inscrever. Mas o que aconteceu foi, a regra dizia, olha, cada entidade de cada distrito pode participar, né, ou melhor dizendo, não vai poder repetir entidades de um mesmo distrito. Então, isso deveria ter incentivado as pessoas a se inscreverem, mas mesmo assim, isso não aconteceu. e isso também, a gente também tem que ponderar que isso é uma regra que está no edital e não está na lei. O plano diretor não tem essa regra dizendo que é por distrito, não, é por região. A gente criou mais uma regrinha que eu também comi bola nesse negócio, não prestei atenção nisso. A minha grande preocupação era com os documentos da inscrição, eu fiquei feliz de saber que retirar aquela obrigatoriedade de apresentar aquele documento ali melhorou muito a aprovação das entidades, né, que foi uma das coisas que eu sugeri, e não me atentei para esse detalhe. Mas para mim é muito claro, assim como foi alterado, e aí foi alterado sem a plenária do conselho, a data de inscrição por conta lá do desastre, lá do Rio Grande do Sul, etc, etc, etc. Dada a situação que nós temos, a gente altera, olha, a gente tinha uma regra para incentivar as pessoas, as pessoas não participaram, logo, vamos fazer com que a sociedade civil seja bem representada, não adianta a gente chamar um novo edital, já não apareceram essas entidades, não tem por que elas aparecerem agora, em uma nova eleição, e uma eleição só para isso fica meio estranho. Então, eu acredito que nós temos o poder e me parece até o dever de ajustar isso. Eu também não sei, eu estou sabendo do Negri agora, que acabou de mencionar, que é uma questão, não sei em qual outro distrito que a gente tem essa situação. Ah, o continente, né, que o presidente também falou. Então, eu não sei quais são as entidades, não sei quem vai ser beneficiado, prejudicado com isso, enfim, acho que ninguém vai ser prejudicado, porque a gente só vai ter mais participação, na verdade. Então, me parece que a gente deve fazer isso, não faz sentido, na minha opinião, juridicamente, isso não faz sentido, que seja o novo conselho que ajuste, porque o novo conselho são os interessados. Quem fez a regra do edital somos nós, então somos nós que precisamos ajustar isso, dada a realidade que estamos. Obrigado. Bem rapidamente, bem rapidamente, Ivana, só para ilustrar, para que todos tenham o mesmo entendimento, né, das vagas que estão faltando. Vai ficar faltando uma vaga na região central, uma vaga na região continental, uma vaga na região leste, essas três vagas, nessas três regiões, nós temos mais candidatos, mais em virtude dessa imposição de um por distrito, a gente não consegue ocupar, nessas três regiões. Porém, faltam duas vagas ainda na região norte, são cinco vagas ao todo que estão faltando, só que na região norte só tem uma instituição, vai ficar faltando outras duas vagas independentemente de a gente flexibilizar isso ou não, tá? Então, a região norte ela vai ficar faltando duas vagas, tá? Só tem uma instituição aprovada. Hélio? Bom, gente, nós erramos ao aprovar essa limitação por distrito, né? Porque, se a representação é por região, jamais nós poderíamos ter essa limitação por distrito, né? Isso aí, infelizmente, nós erramos, temos que dar a mão a palmatória e nós temos que ver como é que nós resolvemos isso. E, assim, é fundamental a gente saber se vai ter segurança jurídica para fazer alguma alteração nesse momento. Eu também entendo e penso que o melhor seria a gente refazer essa regra em virtude das limitações e não preenchimento de vagas e, isso é uma coisa, posteriormente, as vagas que estiverem faltando, a nova gestão do Conselho da Cidade propõe um novo processo eleitoral especificamente para essas vagas que estiverem faltando. então, assim, se for possível e aí precisamos ter uma avaliação jurídica aqui, que a gente possa tomar essa decisão aqui, né, sob a pena de a gente poder começar a próxima gestão muito precária da participação principalmente comunitária, né, o problema todo caiu na participação comunitária. se nós fizéssemos o processo eleitoral baseado em distritos como foi da última vez, tudo bem, mas nós fizemos o processo eleitoral baseado em região e essa limitação de região realmente tem trazido uns problemas muito grandes e a gente tem que dar palmatória e zerramos nisso. Agora, se nós tivermos segurança jurídica para que não um futuro próximo, ninguém apresente uma uma contestação judicial que venha prejudicar esse processo eleitoral, aí eu acho que nós devemos realmente repensar nessa, na liberação dessas instituições independente dos distritos que estejam para que possam estar sendo válidas a sua participação nesse processo eleitoral e na eleição e posse, não sei se eu me fiz entender claramente mas realmente é uma preocupação grande que a gente precisa eu gostaria que os advogados aí despissem um pouco de algum posicionamento em termos pessoais mas em técnica profissional para poder dizer para a gente se a gente dispõe de uma segurança jurídica que seu entendimento é esse de uma segurança jurídica para tomar essa decisão hoje então aí eu posso só esclarecer uma questão você falou em nova eleição mas não seria uma nova eleição né a princípio é uma nova eleição para preenchimento das vagas que porventura não não foram preenchidas dessa vez específicamente no NOC no NOC da ilha vai precisar mas antes disso já alterar a regra é eu acho que de imediato a gente alterar esse item da regra para que não tenha essa limitação por distrito para que possa já validar essas instituições que se apresentaram querem participar do conselho da cidade estão habilitadas a serem eleitas e que vão ser impedidas a participar quando nós na realidade estamos com falta de candidatos para poder ter a representação comunitária então nós precisamos legitimar o conselho da cidade da melhor forma possível nós somos eu entendo que nem o Vinícius falou que nós somos soberanos para decidir qualquer coisa numa reunião plenária nossa aqui Obrigada L pela contribuição Rody Então vamos lá o que que o o que que a gente pode extrair do direito em relação a questão das nulidades né quando a gente altera a regra do jogo depois do jogo começado que gera prejuízo então quando a gente não gera prejuízo a alteração da regra ela pode ocorrer essa é uma regra geral de direito né que é o prejuízo então o que que a gente então o que que seria uma regra que não traz prejuízo é a regra que diz que preferencialmente porque ao invés de obrigatoriamente a gente adota uma regra de preferencialmente né e se aquela regra preferencial não é suficiente para cumprir o preenchimento dos cargos você usa outra regra e aí você chama as próximas entidades eu acho também que tem que ser feito nessa nesse mandato porque o pessoal vai ter que assumir tudo junto né senão fica assumindo aos pouquinhos aos pedaços acredito também de como uma regra que o pleno é sobre pretende então eu vejo assim que a luz do direito o máximo que a gente consegue fazer e aí vai de acordo com o que o Hélio falou é resolver esse problema da lacuna né a gente tem cargos vagos e ele pode ser preenchido com uma regra que a gente passa a criar então a gente cria uma segunda regra que é para resolver o problema do preenchimento do cargo em já tendo interessados porque a nossa questão é há interessados tem o cargo mas tem uma regra limitativa então aí acho que é isso que a gente pode decidir como fazer para preencher aquelas vagas que nem interessado tiveram aí eu acho que é o próximo mandato que vai ter que ver como é que faz isso Ok, Rody obrigada pela participação o Bruno né está na vez agora agora sim consegui clicar aqui obrigado bom eu faço uma sugestão de encaminhamento aqui Ivana não sei se é possível nesta reunião mas eu gostaria de encaminhar que se for possível na avaliação da presidência que a gente vote uma resolução que altera o edital contendo isso que a Rody acabou de afirmar né então para aumentar a participação das instituições comunitárias na composição do novo conselho se flexibilizará a regra trocando o expressamente proibido para é preferencialmente indicado que as associações não sejam do mesmo distrito e aí eu gostaria da avaliação da presidência para saber se a gente pode efetivamente encaminhar isso e entendo também que isso é uma responsabilidade desse plenário como já disse Bruno também entendo que se puder sim é desse plenário eu acho que a explicação da Rody deixou mais claro tem o Alexandre também que é representante dos advogados se quiser pode falar deixa ele tá no mudo Alexandre boa tarde boa tarde boa tarde presidente boa tarde a todos é entendo o posicionamento de todos concordo né acho que precisa evidentemente cumprimentar essas várias para a legitimidade mas toda a sugestão de se alterar o edital no curso do processo me parece um ponto que levanta a dupla levanta fragilidade né a segurança jurídica que foi comentada pelo Ed nunca é absoluta então a gente sempre procura o que pode ser mais seguro né pensando uma interpretação judicial mais tarde né com essa visão que eu olho então considerando que vai ser necessário de qualquer forma uma eleição pois tem o norte da ilha que não tem distrito suficiente eu acho que a forma mais segura e também não faz tanta diferença vai ser de um diferença de um mês e vai ser necessário uma nova eleição já incluiria nessa nova eleição a solução também para os demais distritos eu acho que seria a forma mais mais segura né será essa minha opinião obrigada Alexandre Rod tu tá com a mão levantada ainda não sei se tu tá tu quer falar de novo ou não resolvido esqueci perdão ah desculpa pessoal eu tô aqui com a minha eu tô aqui com a minha assessora jurídica que eu vou explicar pra ela aqui o problema pra gente tentar chegar numa solução tá a gente tá na reunião do conselho da cidade e existe o edital de eleição do conselho da cidade onde as pessoas se inscreveram pra participar da eleição sim no edital tinha uma questão de representatividade do conselho em relação aos distritos e aqui tinha ficado proibida a ocupação de mais uma vaga pro representante do mesmo distrito administrativo mas com essa regra acabou que o alguns do algumas das regiões não estão com todos os todas as vagas preenchidas porque houveram mais de uma inscrição pra aquele distrito mas não pra todos os distritos então a gente ficaria com menos cadeira o que foi apresentado pelos conselheiros aqui é uma uma questão se a gente poderia agora pra melhorar a condição digital e não pra piorar fazer essa alteração em plenário né e assim permitir que essas entidades que foram se inscreveram em duplicidade pro mesmo distrito possam participar e ocupar a cadeira teria que fazer uma avaliação pessoal se vocês puderem me dar dois minutinhos eu vou discutir aqui a gente já volta a conversar mas o meu entendimento inicial seria que a gente pode deliberar a respeito tá só um minutinho por favor pb um a gente pode e a gente pode fatura puto porque p Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto